Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e hoje eu tô aqui no Ikea, que é uma das lojas aqui dos Estados Unidos que vende imóvel, vende bastante coisa pra casa, porque eu quero fazer esse vídeo mostrando pra vocês quanto custa pra você poder imobiliar a sua casa morando aqui nos Estados Unidos, especificamente em Orlando, na Flórida. Pode ser que em outra cidade esses preços variem, então eu vou mostrar aqui pra vocês hoje. E dizem que essa é uma das lojas mais baratas aqui dos Estados Unidos pra você poder comprar móveis e é o que a gente vai saber hoje, a gente vai olhar tudo pra sua casa, desde coisa pra sala, pra cozinha, pra tudo. Então, vamo lá. Ó, a gente tá vendo coisa bonita ali dentro já. Coisa de Natal. Coisa de Natal, olha só. Nossa, tem muito tempo que a gente não veio em lojas de decoração de casa, né? É verdade, a última vez que a gente veio aqui foi em 2016, eu acho, né? Foi em 2016, não, não tem muito tempo. Caramba. Nossa, aqui é tão grande que tem, tipo, assim, vários andares. Eles tem mapa pra você andar aqui. Tem o mapa? Sim, eles tem mapa aqui. Deixa eu ver, vamos ver o mapa. Gente. Nossa, cada um desse aqui é um tipo de categoria diferente. Uma categoria, é. Meu Deus, por onde a gente começa? Não tem a menor ideia. Vamos só subir e ver onde que é isso. Vamos ver onde vai sair. Gente, essa loja tá super confusa, mas por algum motivo a gente caiu aqui na parte de cozinha, então a gente vai falar primeiro sobre as panelas. Vamos ver o preço das panelas que tem. Eu sei que no Walmart tem panelas super baratas, mas aqui com certeza vai ser um pouco mais caro. Olha o tamanho dessa panela. Tem com a tampa já. Quanto é? Essa é 29 dólares. Vamos ver essa frigideira aqui. Frigideira simples, né? É. Bacaninha. Preço. Ó, 3,99. 3,99, ó, legal. Baratinho. Olha, essa aqui é bonitinha. Mas aí é pra você fazer aqui, ovo? Provavelmente. Essa é 4,99. Nossa, ela é mais caro do que a outra? É. Olha aqui, já tem a colher também pra você usar. Nossa, a colher é boa. Legal. Deixa eu ver. Espátula, no caso, né? 29 dólares. Essas são bem maciças, assim, né? Bem... Ah, a colher é... Essa daqui, essa espátula é 5,99. Ah, entendi. 5 dólares. É... Aquela lá deve ser mais ou menos o mesmo. Sim, gente. Esse é o preço de panelas, né? Caraca. E essa daqui? 8,99. Essa daqui vem duas, ó. Vem uma pequena dentro. É tipo um joguinho, né? Vamos pra outra parte. Mas no Walmart também custa mais ou menos isso, né? Tipo assim, de 5 a 10 dólares cada panela. Por aí. É. Na casa não, tem uns jogos que você pode comprar que é mais barato. Já que a gente tá aqui na parte de cozinha, vamos mostrar agora pratos, copos, talheres. Tem esse joguinho aqui de pratos que custa 50 dólares. Mas vem 18 peças, né? Vem 6 pratos grandes. É, 6 pratos grandes, 6 pratos médios e 6 bowls. É tigela, né? Mas não, tá caro. Vamos procurar coisa mais barata. É, pratos, ó. Não, esse tá pequeno. Esse aqui fundo é 2,24. Nossa, não tem prato mais barato que isso, não? Tem esse daqui também de 2,40. 2,40. Nossa, esse tá sendo um valor mais baixo. 2,40 por prato. 3,99. Ué, eu não sei não, mas é mais barato que isso. Nunca comprei prato, pra saber. É... Eu tenho, mas os meus pratos... Não vou contar pra vocês onde eu consegui, não. É, ué, é isso, né? Eu acho que, então, uma média, assim, de 2 dólares por prato. Eu sei que no Brasil é mais caro, gente. Só que quando você mora aqui, você, assim, muda a sua cabeça, sabe? Você tá tão acostumado, por exemplo, com os preços do Walmart, que, por exemplo, você pagar 2 dólares num prato daqui, você acha caro. Você recebe dólar. É, então... E, tipo, assim, geralmente você recebe, por exemplo, lá, 10 dólares a hora. Se você pagar 5 dólares num prato, é meia hora de trabalho. Exato. Num prato. Tipo, você não paga, não. Ai, que lindo, esses rosinhos. Sua carne. Muito bonitinho. Nossa, eu queria tanto morar sozinha, vocês não têm ideia? Você tem um monte de coisa apósito. Nossa. Ai, amor... Sério, isso aqui tá minha cara. Verdade. Nossa, eu amo café. Me dá. Não. É 2,99. Quanto isso aqui, por mim? É 2,99 só. Só. Um cara, esse não é certo. Amém. Ô, muito lindo. Muito fofinho. Vamos ver agora um jogo de colheres. Colheres, colheres. Podia ter preço, né? Acho legal quando tem preço. Bacana. Acho bom. Gosto. 5,99, esse jogo aqui de garfo, faca e colher, vem 16. Vem 4 de cada. 4 colheres, 4 garfos, 4 faquinhas. Essa faca aqui não corta nada, né? Só pra enganar mesmo. Só pra enganar. Só pra fingir que vem. Enfim, 16, esse aqui tá bom. 5 dólares. 5,99. Ah, faca. Não, mas essa aqui é igual a que a gente comprou no Dollar Tree. Ah, é verdade. Vem 2 e custa 1 dólar. Essa daqui custa 9,99. Nossa. Mas a qualidade aqui é melhor? Ah, com certeza. A nossa... Não, a nossa do Dollar Tree a gente fica sentindo a madeira desgastando depois que vai lavando ela. Ah, no Dollar Tree tem dessa também. E custa 1 dólar. Vem 4. Qualidade. É, qualidade, etc. É, se você quiser economizar, tem como você pagar mais barato. Mas se você quiser qualidade, você paga mais caro. Achamos os copos. Esse copo aqui tá massa. Parece que a gente tem em casa também. Parece. Só. É 99 centavos só? Só. Só. Bom ele. Bom. Aí se você comprar tipo 4 copos, 4 dólares então. Tá, eu acho que então na parte de cozinha é isso que a gente precisa. Por exemplo, prato, talheres, copos. Acho que de básico é isso. É. Pelo menos pra você começar. Depois você vai comprando mais coisas. E agora a gente tá aqui na parte de quartos. Vamos ver quanto que custa um lençol, uma fronha aqui, um travesseiro. No Walmart eu sei que o travesseiro custa mais ou menos 2 dólares. Aqui eu não sei. Cuchão aqui, acho que não, né? Cuchão. Talvez a gente possa olhar umas camas, né? Vamos procurar. Um? Uma fronha é 8 dólares? Não, essa marca deve ser cara, né? Vamos procurar uma marca baratinha. Esse daqui vem duas fronhas e custa 10 dólares. Duas fronhas só, só. Duas custa 10. Custa 10 dólares. O lençol custa R$16,99. Um lençol. Então se você for comprar um lençol e duas fronhas, vai dar 27... 27 dólares. Tipo o quê? Não, tá. Não comprem coisa aqui. Compre no Walmart. No Walmart é bem baratinho. É, pelo menos isso. No Walmart, que eu saiba, vende, por exemplo, lá 10 dólares. Duas fronhas e um lençol. Nossa. Então, é, a gente já tá com eles há mais de um ano e tá ok. É porque tem gente que gosta de sentir a maciez do tecido, entendeu? Imagina o preço disso pra mim, que tipo assim, eu uso cinco travesseiros, só eu. Nossa, é verdade. Pois é. Eu preciso de cinco fronhas e você precisa de duas. Sete fronhas só lá em casa. Olha, achei o quarto dos meus sonhos. Gabriel, mostra esse quarto, pelo amor de Deus. Muito lindo. Será que pode sentar na cama? Ah, nossa, é um sonho. É um sonho. Olha que lindo que ele é. Afi, vamos ali, vamos ali. Ai, nossa, cortinas. Nossa, que lindinho que é aqui, cara. É a minha cara. Você viu essas lanternas aqui em cima? É enorme. Caraca, muito bonito. Uma coisa que você não viu. Olha aqui. Olha isso, é Nova York. É uma sacadinha pro quarto. Ai, que bonito. Uma sacada aqui. É. Nossa, muito lindo. Muito lindo. Ah, vamos ver os preços, né? A gente veio aqui pra isso. Tá, vamos ver então quanto que custaria pra gente montar esse quarto. A cama custa 349 dólares, né? Sem contar com o colchão. Vamos ver esse daqui, que é o quê? Uma cômoda? 179 dólares a cômoda. O que mais a gente pode mostrar? Espelho. Espelho, vamos ver o espelho. Espelho, nossa, 129 dólares. Só o espelho. Só o espelho. Fica aí. Vamos agora pro ambiente, que é o quê? Uma sala. Nossa, aqui é uma casa inteira. Nossa, que lindo. Que lindo. Vamos mostrar a mesa. A mesa custa 450 dólares. Ah, mas aí você tem que pagar por cada cadeira, né? Não vendem. Cada cadeira é 160 dólares, dessa daqui. Pois é. 160. Cara, que lindo. Nossa. Acho que a gente podia ter uma casa assim. O que você acha? Muito linda. Ela é toda branquinha, mas com detalhes pretos. Parece meio urbano, né? Ficou muito bom. Muito, muito, muito bom. Geladeira. 1.079. Geralmente os apartamentos aqui já vêm tanto com geladeira quanto com fogão, com máquina de lavar roupa, máquina de secar. Mas se você for comprar geladeira, esse é o valor. 1.079. Geladeira normalzinha, né? Bonitinha ela. É. O freezer é aí embaixo. Legal. Que cozinha linda. Que cozinha linda. Nossa, muito linda. Muito, muito, muito bonita. Ai, vou sentar aqui no meu sofá. Pode entrar, gente. Entra aqui na minha sala. Fica à vontade, tá? Assim como eu estou... Nossa. Posso morar aqui? Muito bom, cara. Quanto que é o sofá? É, o sofá custa 1.600 dólares. Mas é um sofá grandão. É. É. Acho que cabe ter umas 10 pessoas aqui. Por aí. Todo mundo espremidinho. É. Esse aqui, no caso, seria o quarto do Gabriel. Nossa, bagunçaram a cama inteira. Não, isso ninguém rouca a cama. Claramente é o quarto do Gabriel. Essa cama inteira aqui custa 500 dólares. Pagou caro, hein? Pagou caro na cama. Na época. Olha isso. Isso aqui, pra mim, é tipo assim, o sonho das nossas vidas. Olha só, eu também acho muito massa. Colocar luzinhas assim no quintal. A cortina branca com as luzinhas fica tão... É, fica bem chiquezinho, bem bonitinho. Vamos ver, preço de sofás. Esse sofá aqui, de dois lugares. 530 dólares. Sofá de três lugares. 814. Nossa... Ah, não. 814 é o IKEA Family Price. O regular, que é o que você vai pagar, é 930. Não sei, não. Acho que deve ser algum desconto. É, coisa de membro aqui, ó. É de membro. Você é membro desse... É, você paga alguma coisa. Bom, mas esse sofá tá pequeno. É tipo o nosso. É menor que o nosso. O nosso sofá lá em casa reclina. Tipo, tanto essa quanto essa reclina. E ele é bem grandão. E foi de graça. Mentira, foi 25 dólares. 25 dólares. 25 dólares. Nossa, 930 esse, Gabriel. Meu Deus do céu. Olha esse aqui. Pequenininho também. 549. Nossa, ele é bem estilosinho, né? É, ele é bonito, mas... Sei lá. Nossa, achei que fosse um bicho. Pensei que trouxeram um cachorro pra loja. Esse aqui é de cor igual o nosso. Deixa eu sentar ali. Ó, vamos ver o preço. 1.950 dólares. Ah, gente do céu. Vamos ver. Ah, não, véi. Não vale a pena. Não vale. É macio, mas o nosso é melhor. Como que será que deve ser você só ser rico, você chegar aqui e falar, ok, eu gostei do seu ambiente. Eu quero essa cozinha. Eu quero essa sala. Embala tudo. Bota tudo nas caixas, entrega lá em casa e monta. Meu Deus do céu. Não pode nem me dar o trabalho de montar. Acho que vindo aqui lá aqui, a gente descobriu que a nossa casa tem que ser preta. É verdade. Tinha um porco ali do seu lado. Não sei se você viu. Tinha um porco. O que está acontecendo? Não pode levar o porco embora. Ai, que bonitinho. Muito bom. O porco custa... 7,99. Ah. Tá, tem conta. Achamos um sofá aqui que com certeza a gente vai levar, gente. Olha isso, parece uma poltrona de cinema. Você aperta o botãozinho aqui do lado, olha o que ele faz. Ó, ó, ó. Sozinho. Ah, não. Agora eu quero deitar. Ah... Você não precisa nem se movimentar, cara. Que perfeição. Nossa, rico vive bem, né? Nossa. Qual que é o preço desse? Deixa eu dar uma olhada. Ah, 1,299. Não está tão caro, não. É, comparado com os outros, não está tão caro, não. Vou fazer uma pergunta para vocês. Na cidade de vocês, vocês falam hack ou hack? Que é aquele negócio de pôr televisão. É, no Rio a gente fala hack. Em Goiânia a gente fala hack. Então a gente está aqui na área dos hacks, que é o negócio que você coloca na televisão. Olha, esse branquinho aqui, 80 dólares. É, está ok, né? Vamos ver. Esse aqui é 299 dólares. Esse aqui é bem maior, né? Ó. É aquele tipo de hack de apertar, assim, que ele abre. É... O que mais? Outro de... Ó, 129 esse aqui. Mais em conta. Mesa de jantar com cadeiras. Essa daqui de madeira custa 129 com as quatro cadeiras. Vamos ver essa outra aqui? 99 dólares. Só a mesa. E cada cadeira custa 50 dólares. A parte de quarto você vai precisar, acho que, da moldura da cama, do colchão e pelo menos, assim, de um criado e uma cômoda, né? Aqui tem várias opções de criados. Tem, tipo assim, ó, aquele ali, 109 dólares. 39? 39. Ah, mas é... É, legal, né? Olha esse aqui de metal. 59 dólares. Super legal ele, né? Então, né? Pois é, 49, 129, 39. Pequenininho, mas bonitinho. 49. Nossa, esse aqui é só uma mesinha. 9 dólares. Na parte aqui das cômodas, olha esse aqui. Ele tem uma, duas, três, quatro, cinco gavetas. E ele é 150 dólares. Eu gostei, gostei. Não gostei muito da cor. Achei que falta pintar. Aí você compra ele, você pinta da cor que você quiser, é isso? Pois é. Olha, nossa, olha o tamanho desse. Grandão. 179 dólares. Esse aqui também é muito bonito. 79. Gostei muito desse grande. Não gostou? Parece muita coisa de office, né? De escritório. Achei estranho. Ok. Esse é 129. 159. Ó, esse tá bonito. 129. Grandão também. Então, eu acho que assim, são essas coisas que você precisa pra começar a montar uma casa aqui nos Estados Unidos. E esses são os valores. Eu espero que vocês tenham gostado de saber. Porque tem gente também que faz questão de comprar móveis novos, né? Aqui nos Estados Unidos, o que se faz muito quando você chega, quando você é imigrante, é comprar móveis usados. Tem várias lojas que vendem móveis usados, que já foram de outras pessoas. E aí, por isso, eles vendem por um preço mais baratinho. E foi o que a gente fez. Muitos dos nossos móveis, a gente comprou numa loja que, na verdade, ela fechou. Fiquei muito triste que ela fechou, mas foi lá que a gente comprou, assim, muitos dos nossos móveis e tudo por um preço, assim, muito baixinho mesmo. E os outros móveis, tem vídeo aqui no canal falando como a gente conseguiu. Eu vou deixar aqui nos comentários, caso vocês queiram ver. Mas a gente não gastou nada, gente. Custou zero dólares. Mas então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo se você achou caro, se você achou barato. Qual foi o seu móvel preferido. E é isso, então. Tchau!